O suspeito foi preso em flagrante ontem na delegacia do Guará. Boa tarde a você e também a todos que nos acompanham. Esse foi o primeiro homicídio do ano. O crime aconteceu durante uma festa de Ano Novo. De acordo com a polícia, a vítima, Jonathan de Melo, e o suspeito, Alex Eduardo da Silva, já se conheciam. O motivo do crime é porque a vítima costumava praticar bullying contra o autor já há um certo tempo. Por conta disso, eles dois se desentenderam. O autor, então, foi em um outro local, pegou uma faca, voltou e ameaçou a vítima, mas logo foi contido por outras pessoas. Depois disso, a vítima pegou um pedaço de madeira, ameaçou o autor e levou três facadas, duas na barriga e uma nas costas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Nós estamos ao vivo aqui na delegacia do Guará e vamos conversar com o delegado que investiga o caso. O delegado, boa tarde. Não podemos tratar esse caso como legítima defesa, né? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse caso realmente não se enquadra numa legítima defesa pelo fato de que uma testemunha ocular relatou que, apesar da vítima ter ido atrás do autor com esse pedaço de madeira, antes de alcançá-lo, ele chamou para brigar e soltou esse pedaço de madeira e realmente foi com as próprias mãos o chamando para a briga. E nesse momento, o autor se aproveitou dessa oportunidade e desferiu as facadas. E onde esse autor foi localizado, doutor? Sim, nós fizemos diligências desde o primeiro momento, né? Que tomamos conhecimento, tivemos informações que ele estaria escondido na casa de parentes no Pedregal, no estado do Goiás, mas no dia de ontem nós conseguimos prendê-lo aqui na região do Guará, aqui nas proximidades da delegacia. Provavelmente ele estava querendo se apresentar para fugir da situação flagrancial. Qual era o perfil desse autor, doutor? Bom, o autor tinha apenas duas passagens pela polícia, uma por lesão corporal e uma outra de porte de droga para uso. Então, assim, era um rapaz trabalhador, até me relatou em conversa que tivemos, que estava estudando para concurso e que se arrepende muito do que fez, que ele nem acreditou que teria matado a vítima. Segundo ele relatou, achou que teria apenas ferido de raspão, mas realmente ocorreu esse óbito nesse primeiro dia de janeiro. Delegado, muito obrigado pelas suas informações. Paula, a vítima já tinha passagem por roubo, receptação e furto. Estava em liberdade provisória desde agosto do ano passado. Já o autor foi encaminhado para o DPE e passará por audiência de custódia nos próximos dias. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Igor, pelas informações.